E aí meus queridos, aqui com mais um vídeo e dessa vez trazendo aqui Revendal E é o seguinte rapaziada, esse daqui é o novo MMO que está em desenvolvimento E eu consegui acesso aí com os desenvolvedores pra mim trazer aqui a primeira gameplay do Alpha do Revendal E é o seguinte, esse daqui vai ser um jogo, um MMO gratuito né, como vocês podem notar Ele é isométrico né, com uma pegada mais naquele estilo tibia né Mas isso daqui não é um servidor de tibia tá Esse daqui é um jogo independente, totalmente feito do zero, ele não tem nada a ver com tibia tá Ele só tem meio que essa aparência, meio que um competidor direto aí pro estilo do tibia beleza Bom e o mais importante que você precisa saber sobre Revendal é que ele ainda não tem uma data de lançamento definida Mas já vai ser possível jogar a partir aí do dia 27 desse mês tá Isso pra quem comprou aí o pacote mais caro do jogo E ele cresceu tanto nos últimos meses que a própria comunidade pediu pra ajudar financeiramente com o jogo Já que o jogo já estava totalmente financiado aí pela equipe né E eles não queriam colocar nenhum tipo de pacote ou de serviço dentro do game A comunidade insistiu tanto que eles acabaram liberando alguns pacotes Contendo algumas skins e alguns acessos antecipados Pra galera poder ter aí depois que o jogo lançar Então se você quiser também ajudar financeiramente o jogo e ter acesso aos testes fechados do game Eu vou estar deixando aqui na descrição o link tanto do site do jogo Do Discord oficial e dos pacotes aí pra você poder comprar e poder testar Eu também estarei fazendo live lá na Twitch Tanto de Revendal quanto de New World nos próximos dias né Que a gente tem aí esses acessos antecipados pra poder jogar né Esses Closet Testes E eu vou estar jogando o dia todo esses dois jogos tá Eu acabei de fazer o meu personagem aqui Muito importante Estarei criando um canal exclusivo apenas para o Revendal O nome do canal vai ser ZD no Revendal tá Bom e vamos lá Esse jogo ele não tem classes definidas tá Você tem um conjunto de arquetipos que são árvores de habilidades que a gente pode escolher né E a gente pode escolher três arquétipos diferentes tá Pra gente meio que moldar a nossa classe Mas eu vou deixar pra explicar isso lá no meu outro canal tá Lá vai ter mais tutoriais Vai ter literalmente tudo sobre o game Aí lá eu explico um pouquinho melhor pra vocês Toda a complexidade desse game Apesar dos gráficos serem num estilo que não é muito comum Hoje em dia né Que é o jogo isométrico Esse jogo pretende ser bastante complexo tá Principalmente na construção de personagem Por mais que eu escolha os mesmos três arquétipos de uma outra pessoa A gente tem um determinado número de pontos Pra gente distribuir nas habilidades Então por mais que eu pegue a mesma classe entre aspas Do meu amigo O nosso personagem pode ser totalmente diferentes um do outro né Porque tudo vai depender das habilidades E de como a gente distribui os pontos dentro do game Enfim eu tenho que completar a cast aqui Eu tenho que Procurar o O NPC eu acho Bom o jogo estará disponível totalmente em português também A gente tem alguns desenvolvedores do jogo Que são brasileiros Tá Então isso é muito bacana Vai ter servidor brasileiro no game também É Como vocês podem notar Tem ciclo de dia e noite no game Agora a gente tá de noite aqui Eu peguei um Um arquétipo inicial aqui De tanque tá De protection Que eu vou tentar fazer meio que Um fighter Um guerreiro mano Tudo que a gente interage com os NPCs dentro desse jogo Vai influenciar na nossa história Tem sistema de política dentro do game Tem sistema de navegação Onde vai ter guerra pirata E as paradas no mar pra gente fazer Como pesca Trading pack Que mano vai ter muita coisa Bacana De diferente assim Dentro desse game É E eu estou totalmente perdido Bom Tem muitos recursos ainda Aqui dentro Que eles ainda tem que Que trabalhar né Isso daqui é só pra gente Ter um gostinho De como que tá ficando o jogo Né Então relevem Muita coisa que vocês vão ver Aqui dentro Como eu sempre digo É Jogo em Em alpha É sempre pra você Ajudar a desenvolver o jogo Não é pra você ter um jogo Totalmente completinho Bonitinho Polido Enfim Bom eu estou andando Só pra contextualizar pra vocês Com o teclado tá Com o W S DA Tá Ó tem um Um outro player aqui E vamos indo Explorar o mapa Mano Eu upei pro level 2 Isso aí é só a gente Descer O mapa do jogo É enorme Eu já vou mostrar pra vocês Oba Esse Os personagens com o Nickzinho verde Mano São os Os admin do jogo É Deixa eu mostrar pra vocês A gente já tem a parte De profissões liberadas aqui Então a gente tem O ferreiro né O carpinteiro O que trabalha com tecido Culinária É Breeding Pesca Enfim mano Temos bastante profissões Temos a parte aqui De trading packs Que ainda não está liberado Que a gente fazer Transporte né De caixas aí Pra ganhar dinheiro Dentro do jogo Tem o heaven cards Que são umas cartinhas Que a gente vai dropar Pelo jogo Pra gente Melhorar nossas habilidades Tem aqui o mapa do game Olha o tamanho disso daqui Mano É bem grande Eu não faço ideia Onde que eu estou Eu estou aqui Eu estou aqui Nessa areazinha aqui Né Pra vocês verem Como o mapa do jogo É gigantesco Todo esse mar aqui A gente vai poder andar De barquinho Tá E a gente vai poder Tretar no meio do mar Vai poder pescar no meio do mar Eu acho que Esse daqui é um dos jogos Mais promissores aí Que está pra sair Beleza É O que mais que a gente tem aqui Temos a parte aqui Das habilidades Isso daqui eu não sei Como que funciona É Eu acho que é pra gente Desbloquear Algumas coisas Dá pra eu colocar Nas barras E isso daqui Eu vou ter que estudar Depois pra ver Como que funciona Que eu não sei Como que nada Disso daqui Tá funcionando ainda E aqui também Temos a parte De reputação Que ainda não está Liberada Mas teremos Três reputações Pra gente seguir Que é O mocinho ali Que ajuda todo mundo O bandido E se eu não me engano O pirata Tá A linhagem De habilidades Aqui Conforme a gente Vai upando A gente vai Liberando mais skills Outfit Dá pra gente Trocar a aparência Do personagem Vamos pôr aqui Um cabelão preto Parte 2 Colocar aqui Roupa preta Três Vermelhinho bravo E o 4 Deve ser as armas Não é a roupa ainda Caralho Ficou da hora Também dá pra mudar Aqui Você quer ser mago Quer ser outros personagens Tem personagem feminino Também Dá pra gente escolher Se a gente quer masculino Ou feminino Esse daqui Tá Esse daqui É o Outfit E outro Outfit Que aparentemente Não está liberado Tem skin de montaria Aqui também Aqui tem skin Pra gente colocar No barquinho E tem skin Pra gente colocar Na nossa carroça Enfim Cast log Né A gente tem a parte Aqui pra ver As casts Eu não sei Se os personagens Estão Buffados Mas eu tô achando Que meu personagem Tá com muita vida Vamos dar uma olhada Aqui dentro O que tem aqui Ah Hat Prague Esse jogo Promete também Ter vários mistérios Pra gente resolver Ver mano E bastante Conteúdo variado Pra gente fazer Só isso que tem Aqui debaixo Eu tô gostando Muito da iluminação Do game Ué Fiquei preso aqui embaixo Como é que sobe Como é que sobe Ah tá Tem que clicar Caralho Dá até pra fechar Porta Tem sistema De casa Também mano Dá pra gente Ter o nosso Terreno A gente A gente Construir A nossa Casinha Estilo Jogos Sandbox Onde a gente Compra um terreno E constrói uma casa Tem sistema Político Dentro do jogo Também A gente vai poder Ser um dono De terras E poder Colocar leis Nas terras Do jogo Cobrar impostos E coisas do tipo Que é bem 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 da hora Mano Tem um castelo Aqui ó Toda a economia Do jogo Será feita Pelos players Né O que que tem pra gente Dá pra mim Dar um zoom No mapa Mano Deixa eu Eu acho que é o máximo De zoom Game 0 Tem o PVP do jogo Eu não sei em qual level Que libera Mas o jogo É totalmente PVP Inclusive se a gente Quiser Ser bandido Mano Ficar só roubando A galera A gente vai conseguir O único problema É que Eu sou meio bobinho E eu peguei um tanque Pra Pra começar Né Eu devia Estar jogando Com outras pessoas Né Se bem que Pra um tanque Até que eu Tô Tô Matando Os Bichos Bem Tranquilamente Né Por que que o rato Saiu vazado Fugindo Ainda tô tentando Me acostumar Com os controles Do game Porque eu não Sou muito acostumado A jogar esse estilo De jogo Mas esse joguinho Me conquistou Me cativou Vamos lá Eu tô vendo Que toda vez É isso que eu tô Matando Os mob Com 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 Verdinho Mano Eu tô ganhando Aquelas infusões Deixa eu ver Vamos Matar esse outro Aqui Ver se eu vou ganhar Infusão também Não Então acho que o drop É aleatório mesmo Eu ganho o dinheirinho É Ganho o dinheirinho E a infusão É um dos drops Que tá Que tá caindo Eu acho que essa Infusão é pra Melhorar os equipamentos Gente Eu tô totalmente Perdido E eu vou acabar Morrendo Tem uns baús Aqui dentro Fui trollado Será que se eu Passar E fechar a porta Eu vou acabar Morrendo Eu vou focar Em matar ele Senão eu vou morrer Como será que eu Regenero a minha vida Eu tenho que pegar Skill de cura Eu sei que Essa linhagem Que eu peguei De protection Ela tem Skill de cura também Tem um Castelão Eu vou tentar chegar Nesse vídeo Até esse castelão Aqui em cima Pra gente ver Como que é O castelo do jogo Eu não sei se dá pra Entrar ali Na real Talvez nesse De baixo aqui Eu vou tentar Passar aqui Embaixo O que é isso Half infestation Nossa Eu tô tomando dano Bem que eu escutei Que eu tava tomando Uns barulhos De Espada Pera que eu não tenho Muitas habilidades Nesse Nesse começo Deixa eu Fechar a porta Mano Tem um arqueiro Vocês viram a distância Que o arqueiro Me deu uma flechada Eu não consigo Fechar a porta Por que eu não consigo Será que só dá pra abrir Ó Tem como Arrastar Mas por algum motivo Eu não tô conseguindo Eu consigo Passar pra cá Não E aqui Já me prenderam De novo Tá desgraça Eu vou acabar Morrendo assim Sai daqui Rato infeliz Sai de mim Satanás Eu sou muito ruim Nesse estilo Mano Eu joguei tibia Muito Nossa Mas muitos Anos 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 Primórdios Do tibia Quando tibia Ainda era Super difícil Ele ainda é Super difícil Mas não Quanto Quanto Era antes Será que eu consigo Entrar aqui Meu Deus Tem um milhão De rato Atrás de mim Mandei lá Mandei os ratos Pro GM Sem querer Meu Deus Vão matar o cara Lá Tô quase morrendo Cara Como que entra Será Tá fechado Esse portão Mas eu já decidi Eu quero realmente Ser tanque Porque se tiver Com o boneco Papel Olha isso Tá Temos Temos som De passarinho Agora Um ambiente Mais Mudou O barulho Do chão Tá fazendo Um barulho De terra Agora Da hora Mano Esses bichos Tão me dando Muito dano Caralho Que bicho Massa Velho Meio que um lagarto Com cabeça De negócio Vamos seguir A galera Bom que Os GM São São Gente boa Como que aceita Como que aceita PT Não faço A menor ideia Como que aceita PT Sumiram Já Nossa Tem um sapão Level 15 Aqui Será que dá Será que dá E eu acho Que vai dar Rui Vai dar Rui Ferrou Mano Eu tenho Muito Muito mais Vida Que ele Mas eu acho Que Que não vai Dar Não Se eu Ficar Se eu Ficar Fugindo Assim Talvez Dê Mano Só que Às vezes Ele bate 30 Ih Tá vindo Outro Ele sumiu Ele sumiu Meu Deus Não era pra mim Estar aqui Não Achei Os caras Corre Isso Pra Pega E A Antes Estar aqui Como será que aceita PT? Eu perguntei pra eles aqui Eles são tudo magos É um mago de fogo e um de vento Como que manda PT? Ah, aqui Follow, Stop, DDD, Ignore, Trade Joint Party Aí Tô em parte agora? Tô Só que não tá aparecendo a barra de vida deles aqui na tela, né? Será que eles marcam no mapa? Vamos ver Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Aqui Não marca no mapa É, então, mano Tem que conhecer o mapa, né? Vou dar a sugestão pra eles Pra colocar uma coordenada Que daí Quando a gente for jogar com um amigo Em vez de falar o local do mapa A gente fala a coordenada, né? Vou dar a sugestão Nossa, 62 Essa minha skill Ela não dá quase nada de dano Eu dou slow nos mobs, só Gostei do outfit deles, né? Cara, nós Nós tá matando o bicho level 16 Eu acho que eu tô level 4 Ih, ferrou Tá vindo um monte de De mob Caralho Eu vou de base Fui de base Ah Ah, mano Ah, velho Nasci lá na casa do Do Caixa prego de novo, velho Ih, lá vem o esqueleto bolado Corre Corre que ele é level 6, mano Eu tô level o quê? 4, eu acho Mano Sorte que eu tenho muita vida Que ele bate muito mais do que eu nele Aqui era pra ter um castelo Será que a gente que vai construir Esse... Essa parte aqui, mano? Por isso que tá vazio Aqui, ó No meu mapa Deixa Eu mostrar Ó No mapa Tem um castelão aqui, mano Mas eu acho que é a gente que vai construir isso daqui, né? Porque tá Tá sem nada Fui beitado, mano Achei que ia ter um 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 castelão aqui Fui trollado Será que liberou? Ah, liberei skill, velho O que que eu pego? Kill? Eu vou pegar Hill Ah, já descobrimos algumas opções E essa é a nossa primeira morte no Revendal, mano Começamos bem Primeiro dia, já fomos de De base Ó, a skill que eu peguei, mano Agora eu tenho cura Ah, eles me batem Eu fico me curando Bora, deixa eu subir Será que eu sou O primeiro a morrer no jogo? Cara, agora que eu vi que tem um NPC aqui Ó Eu acho que eu pulei esse VNPC, hein? Ah... Ah, ele me deu uma missão pra me matar 10 ratos Então era isso aqui que a gente tinha pulado Aquela hora, né? Se eu tivesse feito aquela hora Mas é delta É, 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 é mula, né? Ah, aí vai baixando Falta 9 Tá, matei os ratos Beleza A única coisa que tá meio chatinha ainda É essa parte dos textos Ah... Tá E aqui tem os 3 caminhos pra gente seguir, né? Que é a da ordem Eu esqueci o nome Aí tem a parte aqui de comércio E tem a parte de ser pirata Bandido, sei lá Bom, eu vou na parte de ajudar todo mundo Ser um... Um bom menino Então... Pelo que eu notei Alguns NPCs você vai poder fazer É... Amizade Ou ser mais bandido, né? Ser mais bandido Ou ser um comerciante E... Todas essas escolhas Vão influenciar no nosso futuro, né? Bom, meus queridos Temos aqui nosso personagem salvo A gente parou aí no level 4 No primeiro dia de teste Realmente O servidor aqui foi fechado Então só amanhã A gente vai conseguir jogar de novo Então a partir das 11 horas da manhã Eu estarei em live Lá na Twitch Jogando o Revenal E criando conteúdo Lá pro novo canal Que vai se chamar ZD no Revenal Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham curtido Esse novo game Eu recomendo que vocês Joguem esse jogo Porque afinal ele vai ser gratuito E tem uma proposta muito boa Que foge do normal Hoje em dia Que é esse monte de jogos Tudo igual Tudo genérico Que o pessoal faz Só pra ganhar dinheiro Então, se gostaram Se possível Deixa o like pra gente Se inscreve nesse canal E se inscreve lá no outro canal Que eu sempre vou estar trazendo Conteúdos novos pra vocês E agora A gente tá de volta, mano Tamo junto Valeu Falou E fui! Tchau 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 Tchau